É, pessoal, quem disse que um buraquinho ia causar tanta discórdia assim? Ainda mais um buraquinho lá na Estação Espacial Internacional, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o cosmonauta russo Sergei Prokopiev, é isso mesmo? É, Sergei Prokopiev, ele acaba de fazer uma conferência aí com a mídia e disse que, mais uma vez, né, reafirmando ali aquela coisa que está surgindo da Roscosmos, da Agência Espacial Russa, né, que o buraquinho, aquele buraquinho lá na ISS, na Estação Espacial Internacional, na verdade, naquela cápsula, né, da Soyuz, aquele buraquinho foi feito de dentro para fora. Então, acaba com aquela coisa de que, aquela primeira teoria de que teria sido um meteorito, um micrometeorito, né, micrometeoróide que teria causado aquele buraquinho, então, pelo jeito, não foi. E tudo indica, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, olha o buraquinho que foi encontrado lá. Dá até para perceber, né, que realmente parece mesmo, né, pelo menos parece ser feito por alguma máquina ali de perfuração. E é um buraco bem pequenininho, 2 milímetros. Imagina que 2 milímetros causaria tanta tensão aí entre os Estados Unidos e a Rússia. É exatamente isso que está acontecendo. Eu já vou explicar para vocês no vídeo. Só peço que deixe o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho e roda a vinheta. Polêmica na Estação Espacial Internacional. Ou treta mesmo, né? Então, para quem não se lembra, esse buraquinho na Estação Espacial Internacional, ele surgiu em agosto, agora de 2018, e na época tudo indicava que teria sido um micrometeorito ali que causou aquele dano, né, perfurou ali a Estação Espacial. Ninguém tinha encontrado nenhum micrometeorito ali, nenhuma evidência, mas teria sido um micrometeorito. O que é bem comum lá no espaço, né? Aí teve o astronauta lá, o Alexander Gerst, que, segundo ele mesmo, né, ele tapou o buraquinho ali, enquanto ele estava fazendo o conserto ali, ele tapou o buraquinho provisoriamente com o próprio dedo. É isso mesmo, é tipo o dedo no espaço, né? Ele colocou o dedinho ali no buraco, segundo ele, né, e tapou ali depois com o Durepox. E é isso, de novo, Durepox. É mais ou menos isso que eles usam, uma resina de epóxi que eles usam lá para fazer esse tipo de reparo nessa Estação Espacial Internacional. Então imagina eles lá com o Durepox fazendo aquela misturinha lá, então é bem isso que eles fizeram lá, e taparam o buraco lá, né, na ISS. Aí o assunto parecia encerrado, não teve nenhum drama, nenhuma polêmica, tudo estava bom demais para ser verdade. Aí foi, então, que no mês seguinte, em setembro, a Roscosmos, né, que é a agência espacial da Rússia, divulgou ali uma nota que eles iriam fazer uma investigação para saber o que teria causado aquele buraquinho, né, que, segundo eles, poderia ter sido uma sabotagem. E aí começou toda a polêmica, né, desde então não parou mais, aí começou essa coisa de que os russos estariam acusando os americanos de sabotagem, só que eles mesmos falavam que não, eles não estavam acusando, que a mídia que fazia esse afrontamento entre eles era um afrontamento que não existia, mas que eles, de fato, falaram que poderia, sim, ter sido uma sabotagem. Eles não acusaram diretamente os americanos, mas quem que estava nessa ação espacial, né. Foi até o Dmitry Rogozin, lá, o chefe lá da Roscosmos, que falou isso, né, que poderia ter sido um defeito de fabricação ou uma sabotagem, não seria um meteorito. Aí, para tudo ficar ainda mais polêmico, bem típico casos de família, aí surgiu uma outra teoria de que a empresa Energia, né, que é a responsável lá pela Soyuz, na Rússia, teria sido um erro dentro da, lá da empresa deles mesmo, né, que um funcionário teria feito isso, aquele buraco, né, sem querer, foi um erro dele, e ele não queria reportar esse erro, tipo, não queria tomar aquele puxão de orelha, né, do chefe, e aí ele meio que colou ali. Bom, se o reparo original da estação espacial foi feito com Durepox, imagina esse reparo feito por esse funcionário, se é que mesmo aconteceu, né, foi tipo com Super Bonder, né, com cola tenaz. Aí mostra ser cola tenaz da hora. Mas é claro, isso é só um rumor, né, quem divulgou isso foi um jornal russo, que segundo eles foi de uma fonte anônima, ou seja, pode não ter sido ninguém, né, pode ter sido que alguém ali inventou, alguém ligou lá pro jornal, falou, ó, eu descobri isso, e eles reportaram, não sei. Então por isso que eu até não divulguei isso lá no site Galeria do Meteorito, porque era uma informação extra-oficial duvidosa, então eu preferi não divulgar. E teve outra também, teve outro rumor aí também de uma fonte anônima não divulgada, dessa vez divulgado pelo jornal russo Comersant, de que teve uma briga ali entre os astronautas, porque um cosmonauta russo, né, estaria doente, e todos os outros queriam que ele voltasse mais cedo pra casa. Então teve tipo uma tretinha ali, né, dentro dessa ação espacial internacional, e aí logo depois disso teria surgido esse furo na cápsula Soyuz. Claro, isso também é um rumor, por isso que eu também não divulguei lá no site, mas já que as coisas chegaram a esse ponto, até mesmo lá no espaço, entre os astronautas aí, entre as agências espaciais, então eu decidi divulgar aqui pra vocês também, mesmo sendo ainda rumor, né, nada foi confirmado, nada foi aceito, nada foi negado também, então eu decidi divulgar aqui pra vocês. Então basicamente a gente tem aí três hipóteses do que causou esse buraquinho lá na ISS. Primeiro lugar, o impacto de um micrometeoroide lá, um fragmentinho lá no espaço, que isso é bem comum inclusive, apesar das cápsulas e das estações espaciais terem uma proteção ali, como se fosse um Kevlar mesmo, né, tipo um colete à prova de bala, eles têm isso também na estação pra proteger desses pequenos impactos. mas que isso tá praticamente sendo descartado já, né. Aí vem a segunda hipótese, que teria sido uma sabotagem feita lá no espaço mesmo. E aí entra aquele rumor todo, né, de que teria tido uma briga lá na ISS espacial internacional, mas claro, a gente não pode confirmar isso, não dá pra saber se isso aconteceu mesmo, mas que teria sido ali uma sabotagem de algum astronauta. Ou, como a própria Roscosmos disse, de acordo com um jornal russo também, poderia ter sido uma sabotagem feita pelos próprios americanos ainda em terra. Ou seja, tipo um barracos de família só que um barracos lá no espaço, né. Mas claro, isso também nada foi confirmado, nada foi dito pelas agências, são informações extra-oficiais. E teve outra também, né, outro rumor aí dizendo, que teria sido, que é a terceira hipótese, que teria sido aí a companhia Energia, responsável lá pela Soyuz na Rússia, e de acordo ali com a notícia também de uma fonte anônima, o funcionário que fez esse erro, que não quis tomar lá o puxão de orelha do chefe, acabou fazendo o conserto dele, provisório ali ele mesmo, né, escondido, e acabou isso vazando lá no espaço. Então, até agora a gente tem essas hipóteses, não se sabe qual é, essa história ainda vai, tem muito pra ser desenrolada. O astronauta Drew Foster negou o envolvimento, né, de toda a tripulação, ele afirmou lá, né, que ele podia afirmar inequivocadamente, que ninguém da tripulação tem qualquer participação desse buraquinho na ISS. mas como o próprio cosmonauta russo lá, o Prokopiev, disse, né, depois que ele afirmou que o buraquinho teria sido feito de dentro pra fora, ele mesmo disse, né, que a gente tem que aguardar as investigações oficiais mesmo, né, que estão sendo feitas lá pela Roscosmos e pela NASA, e esperar o que eles têm a dizer sobre isso, né, a gente tem que esperar o veredito deles, né, afinal são eles que estão fazendo toda a investigação ali com as amostras coletadas pelo outro cosmonauta russo, Oleg Kononenko. Bom, então é isso, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham? Esse buraquinho aqui do lado, ele foi feito por um micrometeoroide, ou foi aí alguma sabotagem, alguma furadeira que alguém pegou ali, sacou a furadeira nessa ação espacial internacional, fez o buraquinho, ou seria aí um erro da empresa, né, da energia lá, que fez, que trabalha com a Soyuz? O que vocês acham, né? Deixa aqui nos comentários, que depois a gente lê e a gente consegue ter um apanhado geral aí do que todo mundo está achando. O que o público está achando, né, o que vocês estão achando. Então é isso, quem gostou do vídeo já deixa o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante para nos ajudar, para a gente conseguir crescer aqui o canal no YouTube, e siga-nos nas redes sociais, né, a gente está em todas, e no Instagram, principalmente, arroba Galeria do Meteorito. E a gente continua aqui, então, esperando essa conclusão, né, qual vai ser a conclusão dessa novela aí, que está parecendo já aquelas novelas mexicanas que passam no SBT? Está bem no mesmo estilo, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer, quais serão as próximas informações oficiais que vão ser divulgadas, e vamos ver aí qual vai ser o veredito, né? O buraquinho da Discord e da ISS foi feito por alguém ali? Foi uma sabotagem mesmo? Ou foi apenas algum acidente? Vejo vocês no próximo vídeo, e até mais, pessoal. Tchau, tchau!